A notícia que movimentou a cena política na semana passada foi a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos com potencial para ser candidato à presidência da República. Não se trata aqui de falar sobre o currículo dele e sobre o trabalho dele exemplar e histórico como juiz da Lava Jato, mas sim ele diz estar pronto para ser presidente da República. O Podemos, os senadores, os deputados, a direção do partido, sabe o que o ex-juiz Sérgio Moro pensa para além da agenda anticorrupção, o que ele pensa sobre economia, sobre questões ambientais, sobre reforma trabalhista, área cultural, comportamento? Olha, deixa-me te dizer, eu converso e já conversei várias vezes com o ex-ministro Sérgio Moro e tive a oportunidade de abordar com ele diversos assuntos em diversas áreas, todas essas que você nomeou. Além disso, falamos sobre infraestrutura, falamos bastante sobre alguns aspectos específicos da economia. O que eu posso te dizer é o seguinte, o ex-ministro Sérgio Moro é um homem culto, é um homem preparado, foi juiz, vai para os Estados Unidos, dá palestra em inglês, em Harvard e ele não é um homem de uma nota só, ele é um especialista em direito, por certo que é um especialista em direito, mas isso não quer dizer que ele só entenda do assunto direito. Todos nós podemos ser especialistas em uma área e além disso temos que ter uma cultura geral onde a gente vai ter conhecimentos de outras áreas. Vou te dar um exemplo. Eu fui reitor de uma universidade por 10 anos. Olha, eu tinha que coordenar 33 cursos que nós tínhamos lá. medicina, direito, economia, veterinária, educação física, odontologia, engenharia mecânica, engenharia eletrônica. Você vai me perguntar, você como reitor entendia de tudo isso? Claro que não. Nenhum reitor entende de todos os assuntos em profundidade. Mas eu entendo o suficiente para poder conversar bem com o coordenador de cada curso, que é um especialista. Então, um presidente da república é como o reitor de uma universidade. Ele tem que ser capaz de reunir um grande time e tem que ser capaz de entender esse time de especialistas, conservar esse time unido e ser o grande maestro que dá as linhas gerais. Acho que o Moro tem cultura geral para fazer esse trabalho. Rodrigo Constantino. Pois é, senador, o Silvio sempre pecaptura o que eu queria perguntar antes e me deixa nessa situação delicada depois de ter que perguntar mais ou menos a mesma coisa.